... ... ... ... ... ... ... Ardão. Eu não entendo, eu não entendo. No Acá de 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 acá. Quem vai passar a uma �inha de um no de eles? Não, não me enganha. Você é Amba? mais Sim, Gran. O que é o bolo é? Gran, eu tenho que pagar set-by-set por essa área, então... O que é? Eu sei bolo, export, mata guiné... O que é que eu vou falar? Eu vou falar bolo. O que é Gran? Eu não vou falar bolo. Oh, Petit, 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 Petit! Oh, Petit! Oh, Petit, Petit!